Música 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 Muito obrigado Música 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 Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso Olha isso Epa! Olha isso E aí Vamos fazer aqui Achei 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 Olha, olha Olha, olha Vamos fazer aqui Olha 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 a lenha Olha a lenha Fica também, não há dúvida 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 Bom dia, bom dia. 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 Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Vadinha, vadinha, vadinha Vadinha, vada polita glamouras Música 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 Música